Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um bolo muito simples que todos adoram, principalmente naquela hora, à tarde, na hora daquele café da tarde, sabe aquele lanche maravilhoso em família? Um bolo de fubá, uma delícia, nós vamos fazer no forno a lenha, ok? Acompanhe a receita comigo. Para essa receita, nós vamos utilizar ingredientes simples que vocês provavelmente têm em casa, ok? São poucos ingredientes e vai render um bolo desse tamanho, que dá para, no mínimo, 10 pessoas lancharem numa boa. Então, nós vamos começar pelos molhados. Primeiro, eu coloco 4 ovos num bolo e já vou começar a bater com um fuê, mas se você quiser bater com a batedeira, pode fazer com a batedeira também, tá? Vamos lá. Agora, eu vou misturar 1 quarto de xícara de óleo aos ovos e vou continuar batendo. Na sequência, 1 xícara de leite quente, tá? Não pode ser frio, tem que ser quente. Continue aí batendo. A esse líquido, eu vou misturar agora os seus. No caso aqui, açúcar, 1 xícara e meia. Lembrando que a xícara tem 240 ml, tá? E tudo já foi bem peneiradinho, então vamos misturar mais. Agora, 1 xícara de farinha de trigo. Agora, a gente vai ter que misturar por 1 minuto. Aí, vamos ter que dar uma puladinha no vídeo, porque 1 minuto misturando é muito tempo. Então, eu vou ter que misturar por 1 minutinho para não empanotar, tá? Na sequência, vou colocar o fubá de milho, fininho, tá? Fubá fino. 1 xícara também. E por último, 1 colher de sopa, bem cheia, de fermento para bolo. Vejam, senhoras e senhores, como fica a nossa massa, ó. Muito legal, né? Agora, nós vamos passar para uma forma, previamente untada, com uma teta ou margarina e farinha de trigo. Ela mede 20 por 10. Vou abrir o forno e a temperatura deve estar a 180 graus, ok? Agora, pessoal, vou colocar no forno e o tempo varia entre 20 a 30 minutos. Vai depender quando você enfiar o palitinho e sentir que ele já está seco, ok? Volto com vocês na sequência. Agora, pessoal, é tirar do forno, aguardar, esfriar. Vejam que lindeza. Já está um pouquinho frio, mas não está, ainda está bem quentinho. Então, eu vou desenformar e vamos experimentar. Pessoal, chegou a hora da verdade. Vamos ver? Oh, meu Deus, olha aqui. Dá ou não dá para mais de 10 pessoas comerem, ó? Gente, muito fofinho. Nossa, o que que é isso? Vou cortar uma fatinha. Bem generosa. Nossa, olha isso aqui. Pessoal, olha. Então, olha aqui. Olha isso, olha aqui agora. Gente, olha isso aqui, ó. Olha. Hummm. Com um cafezinho com leite, no final da tarde, com a sua família reunida. Vamos provar? O cheiro é melhor. Não sei o que é melhor, o gosto ou o cheiro. Muito obrigado pela sua audiência. Deixem o like, se puderem. Tá bom? Obrigado. Até amanhã. Se Deus quiser, no próximo vídeo. Tchau.